o mastruz é uma planta com origem da américa do sul que se localiza na região central pode ser conhecido também como erva de santa maria olá seja bem vindo ao meu canal se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever agora mesmo deixa seu like agora eu vou apresentar para vocês os benefícios do mastruz para a saúde ele é rico em vitaminas e minerais e possui muitos benefícios ele é anti-inflamatório e antimicrobiano também é antifúngico e aromatizador é também antiviral ajuda na cicatrização é expectorante anestésico e sedativo ele fortalece o sistema imunológico por ter grande fonte de vitamina c e também é ótimo para tratamento de gripes e resfriados é eficiente também em tratamento de problemas respiratórios como por exemplo a asma rinite sinusite e bronquite ele faz uma limpeza no muco presente nas vias aéreas respiratórias descongestionando as mesmas tem ação contra a inflamação e auxilia na cicatrização de machucados é eficaz também no tratamento de problemas digestivos viu que interessante como por exemplo a gastrite alivia alivia a má digestão e ajuda na flatulência traz também benefícios ao sistema intestinal do organismo pois tem ação antibacteriana o que os torna um remédio natural com grande potencial é muito potente contra parasitas e bactérias do intestino também ajuda no alívio das cólicas menstruais por ter seu efeito calmante esta planta também pode ser utilizada em forma de chá no caso do uso externo pode ser utilizado como óleo concentrado da planta para o chá deve ser utilizado de três a quatro folhas da planta você deve colocá-las em água fervente por dez minutos depois disto colar e beber uma vez ao dia se for o uso externo deve se macerar as folhas da planta você deve macerar com um pouco de leite ou mesmo utilizar o óleo concentrado depois disto é só aplicar sobre os machucados e realizar os curativos e espero que você tenha gostado do vídeo compartilhe com seus amigos deixe seu like assim você será notificado quando eu postar novos vídeos muito obrigada Ana Lúcia para que você tenha gostado do vídeo e aí e aí e aí e aí